Pessoal família, deixa o like, se inscreve no canal pra tá ajudando a gente, vai. Pra tomar banho de rir, com a mãe dela, com o irmão dela, levar minhas crias. Aí Camila, espera eu descer lá embaixo. Tava tão boa, tava boa, tava perfeita. Aí espera eu descer lá embaixo, cadê Camila? Diz que foi dar uma voltinha com o menino aqui no centro de Buquerão. Tá eu aqui, botando flash na minha cara, ó, pra vocês me ver. O Rio, que é onde tem o Wi-Fi, a Camila mandou a boa localização dela e mandou... Fiquem tranquilos, tá bem ela. Mandou mensagem agora, depois da live. Ela tinha que ver onde tinha o Wi-Fi. Quando eu tava, não tinha. Mereço, gente. Aí eu quero imaginar que esse menino é um amigo dela. Quero imaginar que... Eu não queria nem imaginar que era um menino, só porque era um menino, porque me disseram quando eu subi lá em cima. Cadê Camila? Foi dar uma voltinha de moto com o menino. Aí eu não sei se ela tá na casa do menino, que ela foi dar a voltinha, ou se esse menino levou ela pra casa de outro... E eu tô pedindo a localização, ela não tá mandando, ela tá só enrolando. Se eu pegar a Camila hoje, o que é que eu faço com ela, hein, gente? Vou ficar sem Wi-Fi. Tô indo agora em busca. Eu vou achar. Se eu ver quem é esse... Fica aí comigo. Vamos rachar junto, né? Pra eu não me estressar demais também. Porque você junto comigo vai me acabar mais um pouquinho. Não, pera ainda. Eu volto já pra cá pra ter internet e postar onde eu achar ela. Só que tem Wi-Fi. Aí eu... Vocês vão ficar atualizados só quando eu voltar. Porque quando eu sair da lenda, passar naquela esquina, acabou a internet, viu? Só pra vocês saberem. Enquanto eu não volto, vão comentando aqui na foto o que é que vocês acham que aconteceu. Se o menino é o da moto, se o menino é o que levou pra outro canto. Monta aí o Enigma. Essa foto que eu vou postar agora é antes dela sumir. Tá? Vamos lá comentar. Cheguei na praça. Espero ver ela na praça. Não sei se ela tá me fazendo de besta. Olha aí. Tá não, né? Se nós acharmos ela com o menino, vamos levar ela pra lá pra lá pro Rio. É, tão bonito. Tão lindo, né? Do nada, um menino que ninguém conhece lá no Rio. Camila, tu não faz besteira, Camila. Na minha vida, Camila. Vai direto. Vai começar a pegar o povo. Tu viu, Camila? Tu viu, Camila? É, porque tá todo mundo olhando. Porque eu acho que todo mundo já viu a história e tá. Eu compro a ela com o Camila. Não tô acreditando que eu tô passando por isso, não. Faço o que da minha vida? Me diz. O que é que eu faço da minha vida? Qual é a casa que você tava? Hum? Qual é a casa que você tava? Não. O menino deve tá com medo de tu. Fica na tua, não vai com tu não. Vai com tu não. Entra aí, Camila. Entra aí. Eu vou na casa, vou achar, vim. Entra. Entra. Só mais um minuto. Entra. Só mais um. É rapidinho. Volta, vamos. Eu vou pra Cajazeira já. Ficou brincando. Menina, eu vou começar a pegar o estelar deles pra olhar de novo, porque eu não... Nem, né? Eu digo que ele vai boqueirar, eu não sei que ele marcar as coisas, não. No lugar, não. É bonitinho? Pra mim, é, né? Ah, então os teus... Gente, marido, o seu dedo é babadelo. Essa é a história... O coração é belo? Não, amor. Também se for coração, também, de dedo dela. Eu não importa. Fiquei em paz, viu? Minhas carregadas, achei. Ai, Senhor. Me ajuda. Aí perdi uma hora e meia procurando Camila. Que a boca tá... Tô indo agora. Pra você tão bonita. Fechou. E quando chega de 16 anos, despinguela, né? Não que é. Fica despinguelada, é? Olha, mais três aqui. Olha. Ok. Tô indo agora, tô indo agora lá pra baixo. Posso estar? Pra vocês saberem. Meninos de buqueirão que tá assistindo as histórias, só dá um alô, viu? Alô, viu? É assim que eu te ensinei, Camila? Eu escuto. Difícil já parte da minha vida. Tua vida é difícil, né? Tô, mulher. Que vida difícil a tua. Não. Eu não vi... Ela vai ficar sem celular a partir de hoje. Assim que parar lá. Eu já volto, mas ela tá sem, sei lá, a caminheta tá sem celular. Ó, pra onde eu tô vindo. Por rir que vocês me aconselham. Fala mais, eu não sei falar mais. Não sei. Por rir que vocês só aconselham a me ver, né? Que é só aqui na minha tia que tem o Wi-Fi. Aí, tô vindo aqui agora postar isso aqui pra vocês. Agora que eu tô vindo. Agora. Agora. Tá, depois eu ir pra onde eu tava. Ai, senhor. Eu vou te aí, pai. Já vai. Vai, Camila. Te dá foto primeiro. Daqui a pouco eu vou. Já tive uma pequena grande conversa. Já que acalmou. Aproveitar que eu tô no Wi-Fi. Que daqui a pouco. Eu só chego daqui a pouco. Então, o que eu fizer agora. Vocês só vão ver já já. Que eu só vim pra buscar. Pra ir atrás. Que isso ainda não entra na minha cabeça que ela fez isso. Juro. E já vou aproveitar que eu tô no Wi-Fi pra fazer a Spice, né? Enquanto eu não tô...